A Dilma falou hoje, numa entrevista, que ela o Brasil depende da economia dos Estados Unidos. Não, é o fim da picada ou não é? Falou? Bom dia, Branson. Não só a Branson, não, mas também a União. E a União é essa. Então, um adulto, então, a gente vai experimentar um? uma tomografia que não foi necessitada, é que você vai fazer isso. Então, se o Ministério fizer esse dinheiro, não valeu. Esse é o dado, como o Ministério. Ou seja, não tem realmente um balanço de financiamento, que é de cinco milhões reais para você fazer. Só que o recurso de balanço, o custo de graça, que os anos necessários são necessários, é o que? Então, tem que ter realmente uma normatização, e, por que os planos privados que a pessoa paga aí 600, 700, 800 reais por mês, eles não têm um direito de investimento no contrato? O custo é uma coisa do Ministério. A pessoa trabalha em cima de cima daquilo, o problema do Ministério da saúde é a população, acima de 60 anos, os gestantes e clientes que já são necessários no privado. Portanto, as pessoas gestárias não são o problema do Ministério. E, desde o princípio daquilo, que é a 100% da população, eles não conseguem criar vacina. A vacina é praticada praticamente só para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde compra para atender a população necessária. A UPA, mais uma vez, a UPA não foi, não foi apenas, justamente foi procurando o governo de hoje. O que é a UPA? Porque a UPA, que a 12, a 14 mil anos, faltou um ano e meio para a uma seleção concluir, foi recondutado na conta da Prefeitura R$ 240 mil, que correspondia a 10% dos R$ 23 mil e R$ 400 que eram o dinheiro para concluir a UPA. A seguinte ministério é que é o TN da Prefeitura. O acordo que tinha com a Santa Casa, a Santa Casa doaria o TN da Prefeitura. Então, com um ano e meio, vamos precisar essa acordo do TN, e até no final de 2019 e até hoje, o TN não vai repassar para a Prefeitura. Então, o ministério da Prefeitura, simplesmente, não gerou o resto da Prefeitura. Então, a UFA não vai repassar essas situações, permitindo o governo TN. Então, o presidente, o presidente, eu acho, acontece que a Prefeitura tem 500 possibilidades do Brasil no Rio de Janeiro, tem que estar em todo apoio à polícia, e o presidente, eu acho, acontece que a Prefeitura tem 500 possibilidades do Brasil, Então, o repasso é de apenas 12%, ou seja, o repasso do governo federal ao município diminui praticamente 50%. Então, o que você quer comentar, 1% do que você vai se passando, é que deu bolosso na rua, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? O repasso, o governo forçou 50% do valor técnico, foi que então, o rei contra至 Cottrell da oportunidade, de outras representamia, a preocupação é notorizada. É o Brasil que ele está no final. Obrigado, senhor. 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 Estranho, né? Estranho, né? Obrigado, senhor. 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 Então, se não deu certo a doação dos terrenos, tentasse que a doação fosse ser doada. Se não tem dois dias, aonde a Secretaria estava com o Centro Nacional de Saúde, tem espaço para lá, porque não se testou isso lá. Outros dias eu não sei, foi naquela instituição, vi na antiga Secretaria de educação, vai lá, tem um exemplo de terrenos da Patriciúria, um grupo que pode valer, que são filhosos. Então, se precisar, o governo é uma outra partida, um momento que não tem que ser doente. Nesse momento, o Maicon chegando, esse momento que se torna. É falta de ação, que é o inverso do governo, e comparado. Podia ter reduzido a opção, a gente correr atrás de nosso povo, querendo melhor essa luz, e deixar a luta embora. Só porque ele não quer fazer a contrapartida, e... Tem um dele aí? Não, tem um algum ano que diz quanta vida, quanta vida poderia a população penal, a população que vai brigar, para quem vai fazer. Não se toca, nada está em pregúrio. Eu acho que foi o vício inértil nesse sentido. É importante que o governo é que esteja sempre segurando. Seus, o governo é que você tem dúvidas, o governo é que você tá segurado. Não tem que tocar. No ato da cvc, a questão da não-costa partir da questão, a UFA projetada, a UFA 3, que irá para a cidade, há 1.300 mil habitantes. uma população de 1.300 mil. Então, o prefeito não é contra a UPA, pelo contrário. Se tem uma UPA, se tem uma UPA, se tem uma UPA, se tem uma UPA. E se tem uma UPA, se tem uma UPA, se tem uma UPA. Então, quem não pagou uma UPA, está doente de tudo que eu sou de Profei estado e tem a maior dificuldade. Quando existe a liberação dos recursos, você quer que a UPA, você está na camisa de a terra de todos. Você está na sua cidade Então, a outra vez, o governo que foi liberado, foi liberado no recurso, o recurso foi na conta, um ano e meio, que ela tinha pensado na obra, 7. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 10. 11. 11. 10. 14. 14. 15. que já estava sendo procurado, compõe o experimento com a prática do outro processo seletivo do Estado para contratar médicos, enfermeiros, motoristas, etc. Então, a profissão deu a volta a partir do grupo da U, que é o mais importante, que é urgente, você nunca for a confissão, morreu, porque não tem a UPA. E outra coisa, a UPA, só temos, não queriam atender a população brasileira, queriam atender a população divina, da cidade de Rio, que vinha explorar, tudo explorar. Como nos exploram do restaurante popular, quem sai tudo da baterra dele, vem no saco, e quem manda tão novos, não tem ele, não tem que dar contrapartida para ele. Então, é que é o futuro. Então, tem que fazer um consultório, 3, 2, 1, e 2, e 20, e ratear o custo desse restaurante popular. E quem manda o restaurante popular, onde está o tempo, para tratar a população de outros, não tem que ser tudo nosso. E aqui, tem que ter uma UPA, tem que ter uma UPA, tem que ter uma UPA, tem que ter uma UPA. O paciente é é composto, agora é um snugter, ela é composto, é o da UPA, tem que ter uma UPA, tem que ter vaca, é justamente, se a UPA é falta de uma UPA, tem que ter vaca, tem que ter vaca de um novo OPA, tem que ter vaca de um novo. Não, não há problema, situações de compensação entre os estados que permite que você tenha vivido o resultado. Agora, não tem tempo básico, não tem tempo básico, não tem tempo básico. Agora, como a gente fala, é que a unidade de manutencimento é composta por vários precarismos, inclusive de psicologia, neurocirurgia, psicologia, tudo. A gente perde, não foi aceito, foi um crédito da Santa Carta com um exercício de sol, que não demonstrou nem o dinheiro de direito, não demonstrou por dinheiro. Por exemplo, ele não demonstrou por dinheiro, porque veio o dinheiro, ele devolveu o dinheiro. Então, devolveu o dinheiro, porque a Santa Carta com um dinheiro da conta, porque ele morreu. E por quê? Agora, me fala uma coisa, por que não procurou a direção da Santa Carta? E uma coisa, quantos teriam vários na prefeitura que a gente podia instalar a UFA? Ele não demonstrou nem o direito, não demonstrou. A gente, hoje, fala de respeitar isso. Porque a UFA é um desaforo. Agora, nós, para a gente poder ter uma cidade que é excelente para a gente atender nosso compasso, para a gente ser... Eu tenho família de todos, minha família é espalhada. Então, eu não tenho que ver por fazer comida só para a UFA. Se a nossa saúde puder atender nossos estudiantes, que atende o restaurante nosso popular, atende a maioria as pessoas que são famílias que vêm trazer os clientes de câncer. A gente vai ter um hospital do câncer aqui, ao menos. O hospital do câncer vai ter referência. Vai ter referência municipal e estadual. Agora, não podemos, não. Desogar esses estudos do gás. Nós, na gestão passada, tinha R$ 370.000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00. Mas, não pode nos vender um crime ou não, não porto nos vendemos. Estou perguntando por aí que a gente está tem que ver. Mas, com seu cuidado, sempre nos vendemos. A gente está com um cuidado, teve que ter feito um cuidado para o restaurante. Quando o deondor se tratou, eu saio da Secretaria de Postal de Saúde com a finalidade de montou no cidadão. Então, quando o cidadão aposiona muito bem por isso. Porque a junta se vaga por isso para módulos e para vender um bem comum. Aqui tem que ser feito para o restaurante popular, tem que ser feito para o céu, e tem que ser feito para a UFA. A UPA, na verdade, quem seria o órgão responsável pela UPA, seria o contrário de que o responsável. E o cara não tem que ser a contribuição para ele, ele tem recursos para os municípios, ele tem que ir em bancar. Não é tudo ao menos bancar os R$ 700 mil, que é custo da manutenção da UPA 3, ao menos bancar R$ 700 mil, para não atender a manutenção da população 3. E a teatro tem que recarar como está sendo feita a bolada, o contrário da questão da que é o contrário da população pública. Eu não estou entendendo isso. A cidade que tem com a gente a ir, mas eles estão pedindo, eles fazem também. Eles fazem isso. Não o nosso nosso necessitariado. Aí eu quero intervir, olha... Mas eu sei que é o canal do 3, eu conto? Não se conta, é conta da matemática, gente. Mas tem parte, o pior do que ele deu é que ele não vem enxergar. Então, é que eles não querem entender. Então, mas... O que eu falei? Falei que não vota? Falei que não vota, falei que não vota, falei que não vota.